Um abraço pela democracia. Um grupo de mulheres foi ao Palácio do Planalto na noite de ontem. Elas levaram flores e mensagens de apoio à presidenta Dilma Rousseff. A presidenta agradeceu o gesto e disse que simboliza a transmissão de força e energia das mulheres deste país. O movimento é chamado de Abraçaço da Democracia e foi organizado pelas redes sociais. O grupo é formado por mulheres que se reuniram na tarde de ontem na frente do Palácio do Planalto para defender o mandato de Dilma Rousseff e se manifestar a favor da democracia. Elas levavam cartazes e botões de rosas para oferecer à presidenta e gritavam palavras de ordem. No início da noite, cerca de 20 representantes do movimento foram recebidas por Dilma na sede do governo. A gente decidiu se organizar para vir aqui, trazer apoio, trazer um afago e dizer para ela que ela não está sozinha, que nós estamos junto com ela, nós vamos continuar lutando pela democracia, nós vamos continuar sempre ao lado dela, defendendo o mandato porque ela foi legitimamente eleita. Nós resolvemos dar esse apoio como mulher à presidenta Dilma porque a gente acredita sim que ela está sendo injustiçada. Nós sentimos também ofendidas aquelas palavras, levando em consideração e trazendo à tona a tortura que ela sofreu, o momento frágil da vida dela, doeu não só nela, mas principalmente em todas nós que somos mulheres e que lutamos por igualdade, igualdade de direitos, igualdade salarial. E vemos que num país com tantas desigualdades tem sido uma política muito importante do governo. Então, esse movimento surgiu desse sentimento. O grupo também entregou à Dilma manifestos de apoio e um deles foi lido por uma das representantes. No atual cenário político brasileiro, evidenciado pelo protagonismo da primeira mulher eleita presidenta deste país, não podemos deixar de perceber o crescente movimento do fortalecimento do machismo e da misoginia por parte de alguns parlamentares e seus seguidores em seus posicionamentos. A presidenta Dilma agradeceu as manifestações de apoio e disse que considerou o abraçaço uma transmissão de força e de energia das mulheres deste país. A presidenta criticou o preconceito de gênero que, segundo ela, ainda existe no Brasil e voltou a falar sobre a tentativa de interromper o seu mandato por meio de um processo de impedimento que não tem base legal. Eu considero esse abraçaço uma transmissão de força e energia das mulheres deste país. Quero dizer para vocês que, para mim, é uma alegria para o meu coração, porque eu acho que eu sou uma pessoa que estou sendo injustiçada, que eu sou vítima de um processo que não tem base legal, que não tem fundamento e que eu tenho a legitimidade de 54 milhões de votos. Quem pretende me substituir não tem esses 54 milhões de votos e estão tentando fazer uma eleição indireta, né, travestida de impeachment. Ao final do encontro, a presidenta foi até a área externa do Palácio do Planalto, onde agradeceu o público de cerca de 400 pessoas que participou da mobilização e recebeu o apoio dos manifestantes. Obrigado. 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 Obrigado.